E a polícia de Rio Preto procura pelos criminosos que cometeram um duplo homicídio na cidade ontem à noite. A suspeita é de que houve uma emboscada. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens do circuito de segurança próximo ao local do crime, no bairro Santo Antônio, mostram toda a ação. Uma das vítimas, segundo informações do boletim de ocorrência, Thiago Abreu da Rocha, de 17 anos, desceu de um carro de aplicativo, acompanhado de outro rapaz ainda não identificado. Neste momento, dois suspeitos saíram de trás de uma árvore e começaram a atirar contra os dois. Thiago foi atingido por vários disparos, caiu no chão e morreu no local. A outra vítima saiu correndo e depois embarcou no carro de aplicativo. O motorista levou a vítima até o hospital de base, mas chegando na unidade, ele também não resistiu aos ferimentos e morreu. Moradores daquela região acionaram a polícia militar que preservou a área. A perícia técnica analisou o veículo do motorista que foi devolvido. E as investigações, então, continuam.